E aí pessoal, estamos de volta com esse tutorial em 3D Studio Max, Photoshop e o Deckard. Estamos trabalhando aqui em Photoshop, criando as texturas para aplicar lá na frente no nosso modelo dentro do Deckard. Antes de continuar aqui, eu quero mostrar para vocês um nível mais avançado desse tipo de procedimento, que pode ser feito através do Mudbox. A gente pode criar essas texturas direto na malha do objeto. Então, eu vou mostrar um exemplo. Eu estou aqui com o 3D Studio aberto. Eu tenho essa malha bem simples. Isso aqui é um objeto modular. O que é um objeto modular? São objetos que são repetidos para montar uma cena. É um arco de uma coluna gótica para uma catedral. Então, é uma peça bem simples, como você pode ver. E a gente pega esse objeto e importa no Mudbox. E aqui, já dentro do Mudbox, eu tenho uma versão do mesmo objeto que foi importado, já texturizado. Deixa eu rotacionar aqui para vocês poderem observar alguns detalhes. Então, você vê que os tijolos e as pedras foram esculpidos nessa malha através do auxílio de imagens auxiliares. Foram esses tijolos e essas rochas aqui. E o mais interessante é que, além de utilizar essas texturas para poder fazer o esculpimento, a gente pode também fazer a projeção, texturizar... Deixa eu retornar aqui para você. Ainda não estou muito acostumado com os atalhos de teclado. São bem diferentes do 3D Studio Max. Mas vamos ligar aqui os layers. Veja que a gente tem agora a textura projetada no objeto 3D. Veja que a gente tem os tijolos aqui no meio e a pedra fazendo a moldura, tá certo? E eu tenho um layer a mais aqui, que é tipo uma sujeira, que você pode ver aqui em cima, que é tipo um mofo que desce do teto. Então, a gente acaba pegando um nível de realismo fantástico nesse programa. Deixa eu puxar aqui para baixo para vocês verem. Então, a gente pode trabalhar com a luz aqui também. E nós vamos estar investigando esse programa em breve e dependendo do interesse de vocês, a gente vai mover adiante até lançar um DVD. Mas o tutorial eu já tenho alinhado aí, aguardem. Então, vamos retornar aqui no Photoshop. E a gente está... Até então nós temos aqui as nossas UVs que a gente importou do 3D Studio Max. Temos o layer das formas côncavas. E temos o descascado aplicado. Agora nós vamos trabalhar nessa parte lateral aqui e vamos fazer tipo a grade por onde vai passar luz dentro do DK. Para economizar tempo, vamos utilizar uma textura já pronta. Eu vou disponibilizar para vocês baixarem aí. Vou pegar aqui na minha biblioteca de texturas e vou achar aqui uma... Aqui, já achei. Aqui já tem onde bem. Vou fechar isso aqui. Vou clicar na coisa. Trazer para cá. Simplesmente agora a gente põe para cima aqui da referência. Vou alinhar aqui com a minha imagem de referência. Alt é AS para fazer a escala. Se eu quiser eu posso dar uma esticada nele aqui. E eu posiciono no local desejado aqui. Já temos então esse objeto que a gente pode inclusive mesclar ele na textura se quiser. Utilizando o multiply. Tá certo? Então fica interessante se a gente fizer isso. Muito bem. Nós vamos agora copiar o objeto e alinhar aqui com as partes internas e externas. Eu vou fazer o merge aqui. Ctrl E. Copio e jogo lá para cima. Ok. Podemos fazer o merge down com o layer só. Então a gente tem esses objetos aí já posicionados dentro da textura. A gente pode achar aqui um modo de transferência ideal. Eu gostei desse aqui. Overlay. Então a gente fica com o overlay. Ok. Salvamos. Então vamos mover adiante. Vamos começar a gerar os mapas que a gente precisa aqui. Vamos cuidar do mapa normal. Então para isso eu vou desligar aqui as texturas. Vou desligar a textura. E em cima aqui eu vou criar um novo layer. Vou pegar um cinza mediano. E vou preencher esse novo layer. Outback space. Eu vou desabilitar esse sombreamento aqui. Ficar só com a parte cinzenta. E também com as minhas delas aqui. Vou fazer uma cópia delas. E vou trazer aqui para baixo. E vou desligar as outras. Porque a gente vai ter que fazer o merge tudo para o mesmo layer. Então vou selecionar esse layer. As formas côncavas. E o layer cinza que eu criei. E vou em merge layers. Para fazer o mapa normal. A gente utiliza um plugin. Que é disponibilizado de graça pela NVIDIA. O link para essa página aqui. Está disponível na página do tutorial. Vocês cliquem. E vocês façam o download do normal map filter. Está ok? Instala no Photoshop. E aí basta selecionar o layer. Eu vou em filter. NVIDIA tools. Normal map filter. Está ok? Aqui eu só vou mudar a escala para 9. E eu vou checar esse quadradinho. Using multiple layers. Nós estamos fazendo um height map. E usando o average RGB. Quando eu der ok. Eu vou terminar com esse visual aí. Ficou perfeito. Você vê que ele tem informação de relevo em RGB. E isso vai servir para fazer esses bumps dentro do DK para nós. Está ok? Então nós vamos salvar aqui. Normal. Eu posso desabilitar. Vou retornar minha textura. Vou retornar aqui. Esse objeto. E agora. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma cópia da textura. Vou dar CTRL U. Para tirar a saturação. Deixando ele preto e branco. E vou dar CTRL L. Puxando o preto lá para frente. Isso vai me dar o mapa de especular. Que é a reflexão do metal. Então a gente salva isso aqui. Com especular. Ok? E vamos começar a salvar isso aí. Deixa eu só desabilitar aqui. E aqui a gente tem a textura difusa para o objeto. Então. Eu vou vir aqui em File. Save for Web Devices. Vou salvar com PNG. Porque o DK não reconhece JPEG. Eu vou clicar em Save. Vou nomear aqui. Textura arco VFX. Tracinho difuso. Agora ligo o meu especular. Vou salvar. Mesma coisa. Spec. Ligo o meu normal. Desabilita aqui. A sua informação. RGB. Salve para Web novamente. Normal. Então. Estamos com os nossos mapas prontos. Tá certo? Já exportamos na primeira aula o objeto em formato ASE. Então agora a gente está aqui no 3D Studio Max. Abrimos o arquivo que a gente fez na primeira aula. Vamos exportar o formato. Vamos aqui em File Export. E eu vou salvar em uma pasta aqui. Em formato ASE. Que é o ASCII Cine Export. Eu vou dar o nome aqui de Arco Sci-Fi. Você pode nomear o que você quiser. Ok. E clico em Save. E aqui é importante marcar. Mesh Definition. Materials. Mesh Normals. Mapping Coordinates. Que vai levar as UVs. Isso aqui bagunça todo o trabalho que a gente fez no Photoshop. Geometric. Shapes. E clica em OK. Então estamos finalmente agora no UDK. Onde tudo vai realmente acontecer. Nós vamos importar a malha. Importar as texturas. E vamos finalmente criar o nosso Static Mesh. Que é um objeto externo para rodar dentro de um game. Então. Eu vou abrir inicialmente aqui o Content Browser. Vou abrir a pasta UDK Game Content. Test Packages. Qualquer pasta que serve. Eu já vou pegar esse arquivo. Esse pacote que a gente criou aqui no outro tutorial. Vou dar um botão. Clico com o botão direito. E vou em Import. Navego até a pasta onde eu salvei as minhas mídias. Eu vou pegar aqui o arco Sci-Fi ASE inicialmente. Clico em Open. E eu vou deixar um pacote VFX Tutorial. O grouping vai ser. Quais são os grupos que a gente tem em Meshs. E clico em OK to All. Do OK. Então. O nosso objeto está importado aqui para dentro. Ok. A gente abrindo aqui. A gente vê que a gente tem as texturas. As malhas. E os materiais. Agora eu vou clicar em texturas. Com o botão direito do mouse. Import. Eu vou pegar a textura especular. E a textura difusa. Mas não vou pegar a textura normal ainda. Porque a compressão dela é diferente. Eu clico em Open. Eu estou aqui só conferindo os nomes. O pacote é o VFX Tutorial. O grouping de texturas. Eu dou OK to All. Então. Ele vai demorar um pouquinho. Ele vai comprimir as texturas. Eu estou importando. A compressão é para que o game fique mais leve. E finalmente nós vamos trazer agora a textura do mapa normal. Vou fazer a mesma coisa. Import. Clico no gráfico normal. Só que a diferença é que aqui no tipo de compressão eu vou botar TC Normal Map. Ok. Clico em OK. Clico em OK. Então a gente já tem aqui os nossos três mapas. Bora então criar agora o nosso objeto. Então. Eu vou vir aqui em Materials. Clico aqui na área com o botão direito do mouse. E vou em New Material. Eu estou dentro do grupo de materiais aqui. Do pacote VFX Tutorial. E eu vou nomear de Arco Material. OK. E assim se abre o quadro de materiais do DK. Nós temos aqui todos os canais. Ok. Eu vou colocar ele mais para cá um pouquinho. Vou puxar aqui o meu Content Browser. E vou vir agora aqui nas texturas. E vou selecionar as três texturas. Pressionando CTRL. E vou arrastar aqui para essa área vazia do meu material. Para arrastar aqui você pressiona CTRL e clica. Só veio uma. Então eu vou trazer uma de cada vez. Vamos trazer agora o mapa normal. E agora o mapa. Cadê o meu difuso? Aqui. Então eu posso fechar o Content Browser. Por hora. Nós temos agora que ligar. cada objeto no seu canal apropriado. Então. Aqui. É a prévia do material. A gente não tem nada ainda. Eu vou pegar o meu difuso. Eu vou clicar nesse quadradinho preto. Eu vou trazer o fio. Eu vou clicar aqui no canal difuso. Então a gente passa a ter agora a prévia do material. Ok. Em seguida. Eu vou pegar o canal normal. Vou. clicar aqui no quadradinho preto. E repare que assim que eu espetalhe aqui. A textura já pega relevo. Veja só que coisa interessante. A gente vê aqui ó. Se quiser ver no cubo. A gente vê exatamente o efeito do normal. E eu vou pegar o spec. Que é especular. E vou jogar no canal especular. Agora meu material tem mais brilho. E a gente pode então assimilar esse material na malha. Eu vou fechar aqui. Vou clicar em yes para aceitar. Agora ele vai salvar o material dentro do pacote. Vou abrir o content browser de novo. Está quase lá. E agora eu vou vir em meshes. Vou dar um clique duplo na minha malha. A gente tem aqui então o nosso objeto. Você pode salvar aqui o ângulo do thumbnail. E agora. A gente vai assimilar o material aqui. E tudo estará pronto. Para tal. Nós vamos voltar aqui nos materiais. Eu tenho aqui o arco material. Seleciona o objeto. Você está vendo que está com a borda amarela. É assim que faz no UDK. Como a gente já viu. E basta eu clicar. Aqui. E voilá. A gente tem a textura. A textura aplicada no objeto. Agora a gente pode fechar isso aqui. Aqui. Eu vou salvar o pacote. Eu vou salvar o pacote. Aqui em VFX Tutorial. Clico com o botão direito do mouse. Save. E. Assim a gente tem. Agora se ele estava comprimindo os gráficos. A gente vai aqui em Meshes. Nas males. E nós temos o nosso objeto. Pode ser trazido para a cena. A gente pode inclusive. A gente pode dar um play from here. E. Observar. De perto aqui. Como ficou. Então. Com isso a gente completou todo o ciclo. Criamos o objeto. Criamos. As texturas. Criamos o material. Importamos tudo para dentro do UDK. E temos um objeto 3D. Feito por nós mesmos. Dentro do UDK. Então. É um objeto simples. Mas. É o começo de tudo. Agora nós vamos começar. A ver o Mud Box. Nós vamos começar a ver. Outras coisas mais. Interessantes dentro do UDK. E. Realmente. Espero que vocês tenham gostado. Desse procedimento todo. Quem apanhou do Photoshop. Lá. Não tem problema. Eu vou. Disponibilizar tudo. No YouTube. Vai estar todos os. Todos os gráficos. PSD. O. O arquivo. É. 3D. Para importar no UDK. Você pode começar do UDK. E fazer isso aí. Então. Deixo um abraço a todos. Vejo vocês no próximo tutorial. E pelo Bruno A1. Mais uma vez. Para VFX. Tchau. Tchau.